Hoje é o dia que eu quero ver esse time aí jogar. Mano, mano. É hoje! Quarta etapa da Dida Subs com o SP Urbantaus pra ganhar hoje. Última oportunidade. Mano, a última desse ano. Porque eu vim pra ganhar esse daqui. Vim pra ganhar. Você vai fazer show? Show. Showtime. Tem que assistir até o final pra ver o que aconteceu. Tudo que eu fizer foi em câmera lenta, Carol. Porque eu vou dar show. Quarta etapa da Dida Subs aqui no Parque Ibirapuera. Hoje o bicho vai pegar porque saem os dois últimos classificados para a final. Sai um deles porque o outro sou eu. É isso aí. Então, beleza. Assiste aí. Tem jogado incrível. Tá sensacional esse parque. É lindo, maravilhoso. Muito obrigada a todos que vieram. É nóis. Assiste aí que tá bem bom. Tchau. 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 Olha o jogo, olha aí rapaz, passou dois pontos na frente DJ, 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 DJ E aí moleque? A hora do Adidas Hoops, essa é a quarta etapa aqui do maior campeonato de basquete de rua do Brasil Player a zero para a equipe Uou, chocada aqui papai E aí Pode chegar no Ibirapuera que tá rolando aqui, a quarta etapa vem E aí 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 3 pontos Segundos Será que vai vir a reação aí do Flash Player? 3 3 points 3 2 3 2 3 4 5 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 6 5 6 5 6 5 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 6 6 6 6 6 7 7 7 8 6 7 9 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 11 11 12 12 13 15 15 15